Italy Watch, distribuidora exclusiva para o Brasil dos relógios da Grif Ferrari e das miniaturas da Buraco que você começa vendo aí. Atenção, você é lojista, você é atacadista, você é revendedor. Venha abastecer o seu negócio aqui, direto do importador na Italy Watch. Começando aqui com a linha feminina, tá? Aqui o relógio e o bracelete feminino. São mais de 30 modelos para você escolher. Comprando no atacado, ou seja, o mínimo de 12 peças, cada um sai por R$ 31,50. Agora você vem passando aqui toda a linha, toda a Grif de relógios Ferrari à sua disposição, direto do importador aqui na Italy Watch. E vamos falar agora de relógio masculino. Esse aqui é o masculino digital. Você pode escolher com a pulseira de borracha ou então a pulseira de aço. Cada um, comprando o mínimo de 12 peças, sai por R$ 28,00 cada um aqui, tá? E toda a linha é para você. Agora aqui, miniaturas Buraco. Você vem aqui e você fica louco, né? Todo mundo fica louco porque, olha, toda a linha Buraco para você aqui. Mas antes, um exemplo aqui de miniatura com controle remoto da marca Nikko. A Dodge Ram, controle remoto, comprando o mínimo de 12 peças. Cada um sai por R$ 31,00, escala R$ 1,24. Agora passa para cá, ó. Renault, escala R$ 1,18, saindo por apenas, essa aqui é o pai da Renault, para você colecionador, tá? R$ 51,00 também na escala R$ 1,18. Tem a Corvette, saindo por R$ 51,00 também. E a Ferrari, R$ 512,00, bebê, que sai por R$ 23,00, sempre comprando o mínimo de 12 peças. A Vida Paz de Barros, 492 na Moca, o telefone é 291-5259, Italy Watch. Vem.